...americanos, que tinha Eager, tinha Cloud9, lá a regra no caso não é tão seguida a essa risca. Vamos para o pique de bans, primeiro pique da banda Eager em cima da Nemesis e da Hunger for More em cima do Suzano, como eu tinha te falado. Nemesis, banida cara, é legal ver esse ban em cima da Nemesis devido aos recentes buffs e até ela tá bem dentro do meta, com tanto tanque, com tanto solo, com tanto, né, é legal ver a Nemesis banida aí. Aí logo em seguida teve o ban por parte da Eager no Thor. Quatro junglers banidos na verdade, bans bem rápidos aí nessa partida. É, como eu tinha falado, os junglers eles costumam ditar muito o andamento do jogo, principalmente esses que eles estão picando, não tanto o Thor, mas quanto a Nemesis, Serkete e Suzano, são personagens de pick-off e numa fase de rotas, um pick-off acaba prejudicando muito o andamento do jogo e dando vantagem para o time adversário. Uma Serkete que pega um solo desprevenido, você abre uma vantagem de dois, três leves, dependendo do aproveitamento do adversário. É legal ver também como eles estão optando por suportes muito mais agressivos quando há dois, três meses atrás eram a Tena, Kepri, Kumbakarna, suportes muito defensivos eram os tops, né. Hoje em dia temos aí o Sobek e Bako, os dois suportes super agressivos, o mesmo com o Rajin, muito agressivo também, o pick dele. O Zeus já tem outro tipo de aproximamento, assim, da partida, porque ele não é tão agressivo quanto o Rajin, mas ele pode acabar com uma teamfight e geralmente a comp é feita em volta do Zeus, porque é o Zeus que vai carregar a partida. Para proteger ele. Exatamente. Como você disse, o Sobek, que eu acho que também é um pick arriscado, porque ele é muito bom no early game, ele consegue desestabilizar a duo inimiga, tirando um jogador de posição, mas no late game ele acaba caindo um pouco, entendeu? O Sobek e o Bako são dois picks bastante semelhantes nesse modo, Mikael, porque são picks agressivos de early mesmo, para tentar pegar aqui as eliminações bem no começo e nesse caso eu acho até o Sobek um pouco melhor, porque ele tem um pouco mais de controle que o Bako até no final do jogo. Consegue interromper a animação de uma habilidade inimiga. Slow, ele tem bastante, e o Pluck no late game, o puxão do Sobek, a empurrada para trás, chega a ser mais preocupante no late game ainda do que no early game. Exatamente. Mas é aquilo, é um pick arriscado, se você erra, você está exposto e o time pode se aproveitar disso. E aí enquanto isso tivemos mais um ban na Kali, do Ranger 4 More, fechando com um tiro logo em seguida, e um ban de Apolo na Iger contra o Havana. Será que eles estão com muito medo desse Ataraxia? Eu acho que eles não picaram o ADC ainda, vamos banir o ADC, basicamente isso. O Ataraxia ele joga muito bem. O Ataraxia, ele tem uma característica única dele de só picar personagens de grande mobilidade. Se você for ver, a God Pool dele é Apolo, é Chiron, Jin Wei, só personagens que se movimentam muito, que rotacionam muito. E para deixar claro, o win rate dele de Jin Wei é de 100%. Ele jogou 4 partidas e ganhou as 4 partidas. Tanto que está aí o ban. Esse vale o ban, porque a Jin Wei está forte e quem sabe usar, usa bastante. Quem foi começar a usar o Jin Wei, na verdade, na espelha americana, foi o Zephman. Foi o primeiro a começar a utilizar ela bem, logo após os buffs dela. E não querem deixar ela aberta aí. Rui picado pela Hang 4 More e Cupido na Timiga. Cupido é um pico interessante, que ele tem um pouco de controle, ele tem um dano razoável, ele consegue manter. Mas, doutor, a gente tem o Rui, que é um dos maiores piques da HPL, tanto norte-americana quanto... A gente tem uma dual lane muito agressiva aí, né, Igor? Sobek e Cupido é old school do Smite, é muito agressivo. Se o Sobek acertar um puxão, com certeza é uma morte para esse Rui. Se ele não tiver purificação na mão, ele com certeza vai morrer. Enquanto isso, tem o pique de Fenrir, mais uma vez. Se você não tem a purificação, o Fenrir vai te ultar. Se você não tem a purificação, o Sobek vai te puxar. Então, é uma pique voltada para isso, o Havana está ali para ajudar a fazer essa linha de frente. Do outro lado, a Hang 4 More opta por um jungler mágico. Ao Kuang vai ser o pique deles, o Hang 4 More, o pique mais voltado para o late game deles aí. Gostei bastante desse pique. A Tim Iger parece que ele apostou bastante numa comp de engage, né, com Havana, Fenrir, Sobek. Times que vão para cima, não costumam ficar muito defensivo. Então, provavelmente, ele vai ter uma postura bem agressiva da Iger aí. Seis junglers banidos e dois ADCs banidos. A Willix foi banida já hoje pelo pique de Rui. Então, sempre que você vai picar Rui, você precisa banir a Willix. Ela não pode ficar aberta. Não é inteligente, porque é complicado. Também countera muito o Baco, então esse ban de A Willix vale muito. Aí a gente entende também o ban de Kali, sendo que o Kuang é mais voltado para o fim do jogo. Bastante dano. Assim como o Kali também é. Exatamente. Eles baniram a Kali realmente para você não ter que aguentar uma Kali no final do jogo. Então, o pique da Tim Iger foi para o Fenrir. Aí a gente está vendo os jogadores Farite, Captain Twig, Pre-Prime, Manalike e o Ataraxia contra o Divius, DJ Pernicus, The Best. A Error e Manalike. O Error e Divius. Sumiu da nossa frente. Eu queria ter lido tudo, mas não deu. Estamos no jogo, senhor Mikal! Já estamos com o Smite na tela. E vamos lá. Os times já começaram praticamente com uma build muito semelhante entre eles. Bem semelhante. Divergendo só do Havana e do Tier. O Tier do Varite optou pela Pedra de Safira. E enquanto o Divius optou por a... Me diz o nome. Do qual que você está falando? A Badalada? A Badalada. A Badalada. Deu um pause aí no começo do jogo. Mas essa mudança de item é realmente só pelo pique mesmo, Mikal. Sendo que o Tier necessita das habilidades para limpar a lane na solo. E o Havana usa realmente mais ataques básicos. Então essa é a maior diferença entre os itens. A Badalada traz um pouco mais de sustain. Recuperação de vida. Principalmente pela mecânica do... É, o kit, né? O kit do Havana. O Havana fica lá socando, 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 socando. Enquanto ele vai aplicando dano, ele vai abrindo escudo. Enquanto ele vai abatendo o Minions, ele vai escurando. Que é o efeito do inicial dele. Enquanto o Tier vai se aproveitar dos... De todos os danos que ele tem nas habilidades. Além da mana, do sustain de mana, que traz o pingente também. Então essa vai ser a maior diferença. É legal também ver como a Pedra da Alma está sendo bastante utilizada. Antigamente era só mortalha, só mortalha. E a mortalha hoje em dia é um pique de build mais defensivo pelo sustain que ela apresenta. Então quando você tem um deus um pouco mais... Que demora pra crescer no jogo... E que consome muita mana, que é no caso do Zeus. Do Zeus. Que eles haviam picado. É um deus que consome muita mana, mas em compensação ele oferece um early game muito forte comparado aos outros deus. Exatamente. Quando você vai ver que é uma partida agressiva, é o pique a ser feito com certeza a Pedra da Alma. Porque além de sustain de mana, ele vai apresentar bastante dano, principalmente em cima dos adversários. Então quanto antes você limpar os minions da sua way, você consegue aplicar mais dano. E assim você vai forçando os ganks e pode até pegar um first blood. E pra um mago é excelente o first blood. Sim. Lembrando que o efeito da Pedra da Alma, quem não sabe, a cada 5 ataques básicos com sucesso que você aplica, você consegue uma carga que adiciona mais 60 de dano mágico na sua próxima habilidade. A próxima habilidade dá um dano extra. Então isso ajuda a limpar os lacaios, como ajuda a aplicar dano nos inimigos também. Lembrando que esse item funciona excelentemente bem em deuses que tem skills que dão dano over time. Como o Raijin tem, então no tambor dele aplica nas 3 cargas do tambor. Tanto quanto na suna, que na expansão e a eclosão da distribuição estelar, ele acontece esse efeito nas duas animações. Exatamente. Mas pra ativar você precisa dar 5 ataques básicos na lane e às vezes é difícil fazer isso. Mas não com uma suna, que ela tem um... É, com a suna não. Com a suna não é tão difícil. Mas com o Zeus é complicado, cara. Precisa ter um jungler aí do lado. Vale lembrar que o meta mudou um pouco. Antigamente o jungler ia direto pro mid. Quem não acompanha tanto o competitivo. Antigamente era isso que acontecia. A gente vai ver uma rotação diferente agora. O jungler vai ficar um pouco mais com a solo, muito parecido com o que tinha no começo da season 2. Vai fazer os campos ali vulcânicos, né? Os minas de fogo, os elementais. E logo depois vai pro mid. Então, a gente tem que manter os olhos ali no mid. Pode acontecer uma eliminação no x1. Exatamente no x1. Como eles vão fazer essa poção no começo do jogo, vai aplicar muito dano logo depois. Ou também na própria solo. Porque o que acontece? A rotação do jungle junto com o solo, eles fazem a primeira wave. Que quem chegar primeiro consegue garantir e ganhar um tempo extra pra você correr até os mínimos. Exatamente. E nesse meio tempo você encontra com o mid. Com o adversário, com o solo e o jungle adversário. Que é onde rola uma breve trocação de skills ali. E pode rolar o fast blood, né? Lembrando. E que muitas vezes costuma acontecer nas ligas. Que a gente vê acontecendo muito. Fast blood acontecendo antes dos 3 minutos de jogo. Eu não vejo um tiro pegando fast blood, na verdade, Mikal. O tiro forte dele é o mid late game. O tiro é excelente pra fazer isso. Se rolar um fast blood, pode rolar aí na mão do Havana. Que tá na solo com o Zeus do lado. Porque o Zeus, ele é o melhor deus hoje em dia em fazer uma team fight na jungle. Porque como todos os corredores são bem curtos. Sim. E são apertados. E a cadeia de raios dele pega em todo mundo. Sim. Se tiver só duas pessoas, ele destrói aquelas duas pessoas. Uma cadeia de raios que se tiver acoplada com o escudo, você ainda vai ter a chance de recostear mais uma vez. Mais. Então, é meio suicida você trocar com... Fazer uma team fight que tenha um Zeus dentro dessa jungle. Principalmente que tenha um Zeus e um Fenrir. Você vai tentar fugir da ult dele, ele vai te trazer de volta. Pra dentro, ele ainda vai puxar o rai e você... É a última coisa que vai sair de lá. O pique de Fenrir na mão do DJ Pernicus é muito importante ter muita atenção nele em como ele vai se comportar nesse jogo. Porque o pique de Fenrir é muito agressivo. Só que o Fenrir, ele tem um começo muito forte. Ele tem habilidades fortes no começo do jogo. Mas ele precisa de eliminações pra crescer. Sim. E ele precisa de itens, ele precisa de defesa também pra segurar um pouco do dano. Ele precisa de um empurrãozinho inicial pra ele vai, voa e... Então, aí a gente tá vendo os piques e bans de novo. Voltando pra gente poder comentar melhor os piques e bans. Nessa comp, se você prestar atenção, olha, o pique de Fenrir foi o último. Sim. Então, eles têm que prestar atenção, por exemplo, o Al Kuang, ele consegue teleportar pra fora. Sim. Eu tô falando da principal skill do Fenrir, que é o Brutalize. Aí já voltamos pro jogo. Voltamos pro jogo aí. O Al Kuang consegue teleportar pra fora. O Tyr consegue jogar ele pro outro lado. O Raijin consegue teleportar. Então, a gente tem que prestar muita atenção na movimentação do DJ Pernicus. Ele precisa... É o ápice do jungler. Ele precisa estar no tempo certo, na hora certa, usando as skills na hora certa. Porque ele precisa esperar que alguém gaste o escape pra ele ir pra cima. Não, ele é um... Ou ele vai fazer o engage pro The Bash completamente destruir o cara. Provavelmente, o maior alvo deles vai ser o Pre-Prime, porque é um Raijin. O Raijin desequilibra muito uma faixa. Desequilibra uma faixa tanto quanto os deuses. Poxa, tem que ter uma coisa relacionada, a eletricidade ali, né? Mas é um deus que, até mesmo aqui na Liga Brasileira, durante a BGL, foi um deus que foi muito picado, foi muito bem utilizado. E lá fora também é um deus que ele é muito bem explorado, por causa da proporção de dano que ele causa, do controle que ele tem na ult e da movimentação dele. Então, provavelmente, o primeiro a ser abatido, na minha opinião, vai ser o Pre-Prime. Ou ele vai ser um alvo, né? É, os Minions da Iger aí já começam a fazer as vigias. Na verdade, estão sendo vigiados enquanto eles fazem esse campo aí no meio. Estão fazendo uma rotação diferente, eles estão sendo vigiados, eles talvez não saibam disso. Enquanto o time da Hungry for More já terminou esses campos aí, já estão se aproximando por ali. O Divius não tem mana, já tá com um quinto da vida que apanhou dos Minions ali. Mas ele não tá com medo, não. Foi pra cima do Captain Twiggy, a câmera travou, mas com certeza foi o... First Blood, na mão do Fenrir, é aquela agressividade. É o que a gente falou. Ele pegou a primeira aí, o Brutalize, tá na mão dele ali, o Brutalize, um ponto. Ele não pegou a segunda skill, agora eu pulo. Não tinha o escape, o Captain Twiggy foi morto, com certeza. É pra isso que o pique de Fenrir está aí. Não tem escape, o senhor está morto, senhor Captain Twiggy. First Blood, o Captain Twiggy. No caso do Alquang, que ele não tem muito escape, ele tem a invisibilidade dele, que dá um breve dash pra frente. Sim. Que no caso do Captain Twiggy, óbvio que ele não optou por essa opção, porque ele precisa das skills pra ele conseguir farmar mais rápido, fazendo o seu primeiro camp. Não seria uma opção muito boa ele usar a invisibilidade, né? Ali a gente vê o Captain Twiggy já utilizou a sua purificação também nessa brincadeira aí. Não deu certo, acabou morrendo. A gente pode ver também que tem o Manalai que optou pela salvação ali, pela meditação em área. Meditação que está sendo muito bem usada, principalmente na mão de todo o Baco. Porque pelo fato de ele usar muita mana, ele consegue dar uma sobrevida tanto pra ele quanto o ADC pra ele. E também vale lembrar que vai ajudar muito em um engage, né? O que eles não têm de cura, isso vai ajudar muito o time. Mas ele tem que ter em mente que ele é um Baco e ele não tem a purificação. A gente realmente, geralmente vê o Baco de purificação também, o Mikal, em uma comp mais defensiva, principalmente quando tem um Fenrir do outro lado. Porque se o Manalai que for focado, levar o ult do Fenrir e for trazido pra debaixo da torre, é com certeza um pique e uma morte. O time inteiro fica que esforço. É, uma morte bem rápida na verdade. Se a Hungry for More não for pra cima, eles podem acabar atrapalhando aí o jogo. Os dois times vão farmando ali pelo meio. Enquanto isso, parece que a rotação no mid, o DJ Pernicus não tá acompanhando o The Best, parece que ele tá bem confortável, pelo fato de ele ter pego esse first blood. O Fenrir, ele vai voltando pra base, enquanto o Captain Twig tá tentando recuperar o tempo perdido que ele teve nessa desvantagem que ele recebeu logo, recebendo esse first blood. E o que a gente tava falando aí da agressividade da Iger, olha como eles estão avançados na lane, não deixam o Rui farmar, não deixam o Manalai que farmar. Eles estão perdendo bastante ouro nessa brincadeira aí, já perderam uns 2, 3 minions de ouro e XP, na verdade. Por causa dessa pressão que eles põem na lane, eles ficando muito longe dos lacaios, eles acabam ficando sem essa experiência. Então, os lacaios matam os lacaios sem ninguém por perto, então fica difícil contestar isso aí. Olha, o engage recebeu um TP ali, ali por trás do Divius, mas pensei que eles iam dar um engage em cima do Variety nessa só, mas parece que não. É, eles querem tirar o blue do tier, é evidente aí. Não é inteligente deixar muito, deixar esse tier crescer. Então, já que eles têm essa pequena vantagem aí, principalmente na jungle, sim, vale a pena. Parece que o DJ foi pego ali, tirou o baco de dentro da fight, vai recebendo muito dano por ali. Parece que o Sobeck ainda tá indo pra cima dele. Vai ser eliminado e foi eliminado pelo Al Kuang. Executado e logo em seguida o Jay Pernix foi eliminado também pelo Pretty Prime, que caiu logo em seguida. Um hot fight bem empatado aí, rolou duas eliminações pra cada lado. A gente viu um engage errado aí do DJ Pernix, ele acabou utilizando, é o que a gente falou, ele acabou utilizando o pulo muito agressivamente. Não vai conseguir matar, eu acho. Não vai, ele cortou um pouquinho do sustain do tier, mas parece que o tier ainda tem força suficiente. Vai pra cima! Vai ser solado pelo Divius! Conseguiu muito dano do Divius em cima do Variety, já tem um nível aí acima dele, já tem a bota finalizada. Nem o Variety esperava esse dano vindo do Havana. Sim, eu acho que ele subestimou demais. Subestimou. Eu acho que ele não levou em conta a passiva do Havana. Quando ele conseguiu usar o Enraizar dele ali, bem na pontinha da torre, que é onde ele conseguia ter um, ainda não ser um alvo pra torre dele, ele usou certinho o enraizamento dele e conseguiu levar aqui em cima do Variety. A Eger abre uma distância, ele tem dois mil de ouro já na mão deles. Duas eliminações, o Variety chega aí na lane dele. Ele é um pouco atrasado, vai perder um pouco de XP aí e de ouro. Perdeu uns três, uns cinco minions aí pra essa torre. Vai ficando atrás a cada wave perdida. E repara como ele foi prejudicado por isso, porque ele foi eliminado. O teleporte... Opa, vamos lá, tá tendo um engaging dentro do mid. Quase que o último disparo da ult do Raigin pega o DJ Pernicus. É o que a gente falou da agressividade do Raigin. E como o Pre-Prime usa muito bem ele, ele não tem medo de gastar a Suprema na hora que ele quer pra aplicar dano, pra tirar o Fenrir de cima dele, mas está chegando. O Manalike vai rolar o engage em cima dos eus. Muito dano em cima dele. Vai lutar no próprio pé, mas o Capitão Twig consegue a eliminação. Enquanto isso, o Aror é obrigado a lutar aqui embaixo pra não morrer também. Mas a galera ficou bem machucada, vão ter que recuar. O engage deu certo. É o Baco, é muito difícil sair do engage do Baco. Principalmente não tinha vigia aí defensiva, então vai ficar complicado. Enquanto isso, o Manalike é eliminado aqui pelo Divius. Rotação muito boa em cima dele. O Aror não consegue encaixar ali o dash em cima do Alkuang, mas eles começam a fazer a linha dourada, Mikau. Estão partindo. E o time da Hungry for More não tem visão, por enquanto. Quer dizer, não, tem uma visão ali atrás. Eu não estava conseguindo visualizar a Ward. Ele sabe que eles estão ali, né? Ele sabe que eles estão ali, mas não tem visão de como estar acontecendo. Olha aí, o Divius com dois níveis em cima do ADC já. Vai pra cima. Olha quanto dano aplicado em cima do Pre-Prime é eliminado. O Divius está em Killing Spree. A ult é gastada do Ataraxia pra ver se ele dá uma recuada. Mas muito dano vindo do DJ Pernicus vai acabando ser eliminado também pelo Aror, o Ataraxia. E foi uma fight muito bem executada. Três eliminações para o time da Iger. A Hungry for More vai ficando pra trás. Oito a três. E agora eles vão partir pra Irina Dourada. Ele tem apenas uma na Like pra contestar. Não tem dano suficiente. Resetaram a Irina e resolveram sair. Acho que eles poderiam ter investido mais nessa Irina aí. Que ia abrir mais essa distância de vantagem que eles estão. O Variety estava teleportando ali. Eles conseguiram eliminar a Vigia antes que ele conseguisse teleportar. Mas não vai ser essa Irina que vai ganhar o jogo, eu acho, o Mikal. Ele poderia aumentar com certeza. Mas não vale a pena eles entregarem o jogo por uma Irina. Porque no começo do jogo todo mundo volta muito rápido. Então eles podem voltar antes que eles tenham dano suficiente pra levar. Então não vale a pena investir tanto numa Irina. Eles já estão fazendo o jogo que eles querem. Já estão fazendo esse jogo agressivo. Já estão indo pra cima. E tá funcionando. Então não precisa arriscar. E repara bem a quantidade de Wards que eles estão espalhando. É superior a Hungry for More. Hungry for More, pelo que dá a entender, eles estão monitorando os buffs do time da Iger. Enquanto a Iger tá querendo a movimentação só da Jungle deles, entendeu? Ele parece que pelo fato daquele First Blood que o Captain Twiggy sofreu. Ele quer tirar essa vantagem que o DJ Pernix pegou em cima dele. Tentando roubar esses buffs. É inteligente pra você querer trazer o late game do Alcone um pouco mais rápido. Mas é um também arriscado. Porque você vai estar entrando no campo inimigo. Você vai estar exposto. Sendo que a Iger, ela tá guardando bastante. É, tem que ter em mente também que o Captain Twiggy já tá com mais nível que o DJ Pernicus. Mesmo que o DJ Pernicus tenha pego o First Blood, tem mais ouro na mão, tem mais itens já. Já tá fazendo a defesa ali. Mas o Captain Twiggy tem mais level. E quanto mais level o Alcone tem, é melhor pra ele. Então, enquanto o DJ Pernicus pega essas eliminações, o Captain Twiggy não está ficando pra trás. Mesmo levando o First Blood, o Captain Twiggy tá jogando uma Jungle defensiva muito boa. E está agressivando nas horas certas, o que é o mais importante. É feita a Irina Dourada aí aos 9 minutos. Mikau, a distância de ouro sobe muito. 4k e a distância de ouro. É, enquanto isso, tá o Divus liderando na proporção de dano. Logo depois dele, está vindo o Pretty Prime. Ah não, o The Best. Falei errado, ó. Eu confundi. Eu olhei pra um e falei o nome do outro. O The Best com o Zeus, que já aplicou muito dano nas teamfights, né? Como a gente tinha imaginado. A fight estão acontecendo em volta dele. E, que engraçado, o DJ Pernicus abriu um couro de oriço. É. Um couro de oriço. Eu achando que ele ia investir logo em redução de intervalo. Pra aumentar essa eficiência do Fenrir. Que é muito bem-vinda. Principalmente no começo do jogo. Mas, ele prefere investir em defesa. Eles querem mesmo. O esquema do competitivo, na real, Mikau, é que... Não adianta ele ter redução de intervalo se ele não tem o sustento. Então, olha aí. E olha, foi, Diego. Muito dano. O The Best consegue eliminar o Manalike. Enquanto isso, tá indo o Sobek. O Sobek do Aror, que tá abrindo contra eles. O Zepman apaga o Capitão Twiggy. E o time da Hungry for More vai dando desengage. Porque ali não vai ter luta. Três Supremas usadas pela Iger. E nessa defensiva, foram três usadas da Hungry for More também. Quatro. Com a Taraxia, o Tô defensivamente ali pra tentar parar o DJ Pernicus. Mas não conseguiram, não. É a pressão que tá botando a Iger, Mikau. É o jogo que eles querem fazer. Mas o que a gente tava falando do Fenrir, não vale a pena você ter tanta redução de intervalo se você não tem um sustento. Se você não consegue ficar na fight pra aplicar todo esse dano. Então, o Fenrir vale mais a pena nesse cenário fazer uma defesa mesmo, dar uma segurada. Porque ele vai virar um monstro no late game. Sim, e repara bem que as builds estão um pouquinho semelhantes, né? Se for reparar. Principalmente na parte dos ADCs. Tá bem igual nesse encontro. E vocês vão abrindo pra Team Fight. O Variety vai recebendo muito dano. Tá com duas marcas do Zeus. Ele tá sem Suprema. Vai ser abatido. E foi abatido pelo Divius. E a kill fica para a Iger. Opa. Doze a três. Mano, a like tá bem nervoso pelo que eu tô sentindo, Mikau. Então, ele tá dando engage, mas o time já tá um pouco nervoso. Eles não tão conseguindo seguir os engages do Manalike. Ele foi pra cima ali. Acabou sendo pego mais uma vez. É o que a gente falou. O Baku, ele é muito agressivo. Ele tá com a salvação na mão. Mas não tá sendo o suficiente pra ele sair. Principalmente se o DJ Pernicus tiver ult. Ele com certeza vai botar o Manalike. Porque ele estando tão pra trás assim, no nível 10. Vai ser fácil você conseguir eliminar ele. Porque o Baku, que não tem tantas defesas à base, né? Não tem nenhuma skill de defesa. Ele é um deus muito agressivo. Então, esse pick vai ser morte sempre em cima do Manalike. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais defensivo, apesar do pick de Baku, né? E, ao mesmo tempo, a gente tá vendo o Pre-Prime aplicando bastante dano na teamfight também. Mas não tá sendo o suficiente. No começo do jogo foi um pouco melhor. Enquanto isso, vai ser gancado o Diggs recebendo muito dano do Capitão Twig. É enraizado. É obrigado a recuar. Parece que ele vai voltar à base. Ele não quer mais trocação contra esses dois. E, será que ele tem um TP? Ele tem um TP pra voltar mais rápido pra sua lane. Mas, será que ele vai vir andando? Enquanto isso... Você viu que foi um game que... Foi um game que tranquilo. Eles não gastaram supremas. Eles não investiram tanto. Mas, mesmo assim, foram pra cima. Olha, aí o engage muito bem colocado, o Manalike. A ult do Pre-Prime vai cair em cima. Muito dano do Zeus. The Best fica com a eliminação em cima do Varite. Enquanto isso, a teamfight continua. Capitão Twig vai ser pego ali. Quase foi stunado. Mas, tá levando bastante dano. Vai ser eliminado pelo Divius logo em seguida. Enquanto isso, tá bem machucado o Fenrir aqui atrás. Mas, tá sendo focado agora o Manalike. Tem uma audição. Vai ser jogado pra trás. Não tem mais ult. Não tem mais pulo. Já, já ele vai voltar. Mas, estão aí, ó. Conseguem o pulo. Não conseguem a eliminação aí. O Aror. Mas, tudo pra cima ainda. O Divius foi pra cima. Que agressivo. Consegue a eliminação embaixo da torre. Não tem o Pre-Prime pra ajudar ali. Enquanto isso, a torre do meio é eliminada pelo Zepman. E a sua turma ali no meio. Enquanto isso, o Divius tá 6-0. Você viu a... A frustração do Manalike de tentar fugir do Havana do Divius de martelo congelante. Ficou complicado. Gente. Imagina você querendo andar, recebendo milhões de socos na sua nuca e cada vez andando mais lento. Enquanto ele não fechar aí uma lâmina alada, ele vai ser pego toda vez nesses casos aí. A Taraxia levou um pouco de dano, mas consegue sair. O DJ Pericus não tá investindo tanto, você viu. Ele não sabia onde estavam os outros caras ali da Hungry for More. E ele não quis investir muito ali no engage. Mas garantiu a Irina, foi o suficiente. E ó, repare que a gente tem, enquanto a Hungry for More tem uns 2 Sentry, o time da Iger encaixou as 3 Sentry deles do lado da Duo da Jungle. Tendo uma na Irina Dourada, uma avançada no buff vermelho e outra no cruzamento defensivo da Torre do Meio. Olha como o Divius tá agressivo, cara. E ele vir no Variety, de novo, cara. Prime dá uma puxada ali, dá um taunt em cima da galera, aplica bastante dano, mas infelizmente não é suficiente, ele foi o único a chegar por ali. Tá muito machucado, o DJ Pericus vai ser eliminado. Não tem purificação ainda. Foi eliminado. O Captain Twiggy mostrando aí que ele tá prestando atenção no jogo que a gente falou, né? Escape pra cima, purificação, ele tá aproveitando e eliminando a galera na hora certa. O Captain Twiggy tá jogando muito bem esse jogo. Sim. E a gente tá falando aqui, apesar... A Iger tem uma comp agressiva, eles tão jogando agressivos, eles tão fazendo os campos, levando toda a experiência que eles podem, levando o Torre, já caiu duas T1 da Solo e do Mid. Mas esse jogo não acabou ainda. A Hangry Formal é muito forte. O time deles é muito forte, principalmente no late game. Eles têm o Kuang, eles têm o Tear. Principalmente o Raijin, que pode destruir os exos no late game. Então o jogo não acabou ainda. Não, de forma alguma. E repara bem, a estratégia inteligente da Iger, pode ser que não seja estratégia, mas foi uma rotação inteligente pelo fato de que o mid game do Tear tá começando a chegar, ele tá no level 13, já passou do level 12, ele tá... Ele tá sendo focado desde o começo da partida também, né? E o Divius abriu nada mais, nada menos que 5 levels na frente dele. Ou seja, pode vir esse Power Spike do Tear, que não tem problema. Eu tô 3 levels na sua frente, eu tenho mais de um item, já tô indo pro meu quinto item a ser fechado, eu vou aguentar, não tem problema nenhum, cara. E ele que foi pra um começo mais agressivo também, ele tem o Blink na mão, né? Ele tem o Piscar, mas mesmo assim ele tem itens defensivos, porém ele não tá segurando dano não. Olha a velocidade que tem o Aror com a bota do viajante e a lâmina alada, indo pra cima do Ataraxia. Dá um poke nessa torre aí, se deixar o Zepman leva, e acaba levando a última T1 do lado da Hangry for More, acaba de cair. Tá difícil de segurar esse jogo. Com isso, o buff vermelho do Hangry for More vai sendo feito pelo DJ Pernicus, que acaba executando um bom invade, tirando um pouco da vantagem que a Hangry for More teria de pavotar no jogo, que tá 16x4. A distância de ouro é bem expressiva entre os dois, quase não tem 10 mil de diferença entre um e outro. Ou seja, é um jogo bem difícil do Hangry for More de virar no momento. Parece que vai ter engage do time da Hangry for More pra cima da Iger. Ficou pra trás o Aror, que vai receber o Zepman, deixou a ult dele lá pra segurar. Muito dano em cima, o The Best consegue eliminar o Manalike. Sempre, 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 não merece ser eliminado, cara. É muito difícil segurar aí com esse baco. Olha como o Divius tá agressivo, ele vai ser eliminado, mas ele vai garantir a eliminação em cima do Atarax, é isso que ele precisa tirar o ADC adversário. E o Captain Wing tá querendo ir pra cima ali. Ele achou o Aror na jungle, vai aplicar um pouco de dano, mas vai ficar por isso mesmo. Escolha ruim, queria abrir, desculpa de Sobek, cara. Ele tava com a comunicação em cima do Varite, Varite tinha falado que ele tinha gastado todas as skills, mas não tem muito o que fazer. O Zepman tava do lado ali do The Best, não tinha como cair ali no meio, é muito complicado. Pra ele sozinho, sem Supremo ainda. Então, é o que a gente falou, o Manalike tá indo pra cima, consegue aplicar dano, mas a Frontline da Iger é tão forte, o Divius tá level 19, ele tá destruindo. Ele tá 5 níveis acima do próprio jungler. Ele tá level 19. Ele tá 5 níveis em cima do tier. Então, o que ele tá fazendo é, ele tá indo pra backline, mesmo que ele seja destruído. Ele tá atrapalhando todo mundo, enquanto isso o Manalike é eliminado lá atrás, enquanto o Pretty Prime é eliminado em algum momento. O Ataraxia foi eliminado por ele próprio, pelas mãos dele, enquanto tinha mais dois batendo na cabeça dele. Então, o Divius está fazendo o trabalho de solo e Frontliner dele muito bem. Já tem o manto da Discordia fechado na mão. E tem super caro, e repara bem, a gente tá em 19 minutos de partida, e o Havana dele tá no level 19. Ou seja, ele tem 1.2 levels por minuto. Por minuto. Ele farma um level por minuto e ainda deixa uma folga. Além das eliminações, né? O farm da solo é muito bom. Toda a jungle que eles roubaram, né? Do lado do DJ Pernicus. E vai ser mais o Meirinhas que querem aumentar mais essa vantagem de ouro. Mais ainda. Olha aí, o gráfico é destruidor a diferença aí de ouro. Tanto de ouro quanto de experiência. O time inteiro da Iger, em todas as rotas, tá num level superior que deixa a situação da Hangover cada vez mais crítica de querer virar esse jogo. Mas lembrando, é o primeiro jogo, ainda tem o segundo. Sim. E pode ser que a coisa mude até lá. E, na verdade, pode mudar esse jogo no meio ainda. Como a gente falou, o time da Hungry tem um late game bem forte. Olha como eles defendem bem também. Vem 5 ali, eles não deixam 2 ou 3 levarem sozinhos as 2. Porém, olha o que o Divis tá aprontando na outra lane, né? Eles estão puxando todas as lanes ao mesmo tempo. Como eles não têm tanta força, eles não conseguem defender todas as lanes ao mesmo tempo. Então, eles têm que se agrupar e defender pelo menos uma ou duas. E ter que alguém defender o outro lado. Eles estão botando muita pressão. A Iger tá focando muito esses objetivos e tá dando muito certo. O Zepman aí, que tá com uma build com o Ishaival, com o Tim, ele já tá com bastante attack speed. E vai fazer crítico. Eu achei que esse cupidinho ia pra um pouco mais de penetração. Vai pro crítico. E vai cair essa T2 aí da dual lane, enquanto o DJ Pernicus começa a trocar um pouco aqui com o Variety, que já não morre tão mais fácil pra ele também. Já tá com defesa. Certo ele, ele tá puxando um pouco para o crítico agora no momento, porque vendo que a... Olha a trocação aí. Olha como leva dano o DJ Pernicus. Ele não consegue mais trocar com o Alkuang. Nesse ponto do jogo, ele é obrigado a usar o Edge pra não morrer pro Capitão Twig. O Capitão Twig vira e fala Você quer me matar? Vamos tirar o X1 então, amigo. Eu estou de Alkuang, eu já estou crescido. Já tem Polinomicon na mão. Tá difícil. Defesa, Polinomicon. Essa hora que a gente falou do Power Spike, o Alkuang, nessa hora que ele começa a crescer também. Exatamente. E levando em conta que ele já tá puxando um item, que agora a gente não tem como definir, que provavelmente não vai ser uma Doom Orb. Nessa altura do jogo não compensa fazer esse item. Mas, ao que eu suspeito... É pingente, com certeza. O pingente? O pingente de Cronos ou o Tote. Provavelmente. Eu acredito mais no Tote pelo fato de... Sim, por ser um item agora, no final do jogo, né? Já é o quinto item, com certeza vai ser o Tote. Ele quer abrir espaço, eles vão partindo pro Gigante, vão aplicando bastante dano, o time inteiro... Vai rolar o ult do The Best aí pra garantir. Tá meio longe, enquanto isso o Arold tá fazendo a front line e caiu o Gigante. Faz muito bem a front line, nem vê a Hangu Fahmour caindo, olha isso aí. Olha, ult em cima do... E foi eliminado no ataque básico. Foi. Capitã Twiggy veio por trás assim, será que eles estavam... Ah, morri. Não tem o que fazer. Muito dano aplicado. O time inteiro da Ager tava ali virando a esquina e ele não tinha visão, né? Eles não tinham visão ali, eles não sabiam que eles estavam fazendo o Gigante de Fogo. São 22 minutos de partida, é muito rápido. Zepan vai tentar levar essa torre. Não vai abusar também. Lembrando que o Cupido, quando ele usa o dash, né? A habilidade de movimentação dele, ele ganha um buff de ataque speed, ele não vai abusar tanto aí. Não tá tão fácil o jogo assim pra ele. Eles vão pra cima agora da Ivana, essa Fênix... Vão pra cima, olha aí o engage do DJ Pernicus, olha como é derretido! O senhor Manalai, que foi destruído pelo time. Enquanto isso, a Fênix vai cair, tá sendo destruída pelo Zepan. O buff do Gigante de Fogo ajuda demais, eles vão pro meio. E olha como a fight acontece na visão do Zepan, muito bem posicionada. Agora indo pra cima do Divis, ver como que passa a... a sensação de você fazer a front line. Enquanto isso, o Zepan apaga o Varite com uma facilidade. Lógico que ele teve ajuda dos companheiros de equipe, mas ele aplicou muito dano em cima do Tier em muito pouco tempo. É, olha aí o que o Divis faz, gasta a purificação do Piri Prime, gasta o skip do Ataraxia, bota a galera pra correr. E olha aí, eles têm o sustento do Cupido, é o sustento que o Manalai teve que tentar... Voltou o Manalai ainda? Olha quanto dano! E foi derretado mais uma vez, o Zepan consegue matar o Manalai, que mais uma vez. Tão bêbados ali, mas essa Fênix vai cair muito rápido, difícil demais segurar. Olha a diferença de ouro, 22x5, acaba de cair a terceira Fênix, Mikau. Agora é muito... Esse é o momento crítico. É o momento... É que a Iger é um time muito antigo no Smite, eles são muito inteligentes, eles sabem terminar um jogo. Então, eles levam todas as Fênix, o Jepan e Custar por ali tentando roubar um jungle, não sei o quê. Eles sabem que ele não vai morrer, eles vão recuar, vão comprar os itens, terminar a build, porque o que eles fizeram? Gigante de Fogo, três Fênix, uma torre, eles têm muito dinheiro na mão. Então, todo esse dinheiro vai ser transformado em... Capitalizado em item. Exatamente, isso é muito importante. E lembra, detalhe, nesse recuo deles, eles não voltaram dando teleporte direto pra base, eles foram limpando a jungle inteiro para não ter vantagem, eles voltarem pro jogo. A única farm que eles iam ter era os Minions de Fogo que estavam chegando e segurar Minion de Fogo é muito chato. Principalmente estando atrás, mas assim, o Zeppman faz a fúria, vai começar a fazer o evento demoníaco, a gente já tá com bastante mobilidade aí, o Zeppman dá pra ver como ele tá rápido, esse cupidinho. É legal ver também o pique do Aror, que fez o Asseplio, o Bastão de Asseplio, aumentando aí a recuperação do time, ele tem o Salvation, ele se cura, então, tem o Cupido ainda, então, o Sustain tá ajudando bastante aí, o Bastão de Asseplio, ele que foi bufado, junto com toda a linha, a linha de evolução desse item. Aliás, a velocidade desse Sobeck, ele tá de bota do viajante, lâmina alada e o Bastão de Asseplio também que dá movimentação, se for tão fatales, ele ia correr. É o Jacaré mais rápido que eu já vi. É o Seninha. Né? Mas aí, olha quantas vigias defensivas tem pela Danganron from War, eles vêm puxando individualmente as lanes, olha quanto dano, sozinhos o Divino consegue aplicar, olha aí o Zeppman vai pra cima. E o Zeppman vai ter muito dano em cima da Tarexa, que é obrigado por voltar pra base, enquanto isso, o Zeppman vai, tentando se reposicionar, abriu o ulti o The Best, vai tentar apagar um, não conseguiu puxar a sua marca, mas o DJ Perdix consegue eliminar o Variety, que logo em seguida o Captain Twig consegue tirar o The Best na luta, mas parece que esse Titã vai cair, é muito dano pra cima, o DJ Perdix consegue abater o Captain Twig, e o Atarexa voltou da base e conseguiu eliminar o Water, que tinha ficado um pouquinho fora de posição fazendo a front line deles, mas agora o time inteiro tomou um decídio e foi eliminado, e é vitória para o time da Iger. É, 22x7, senhoras e senhores, um jogo fácil da Iger, eu diria, eles vieram com a compra agressiva, eu acho que faltou um pique mais defensivo pela Hungry for More, eu acho que eles apostaram nesse Baco, acabou não dando tão certo, eu gosto do Baco, gosto como ele é bem utilizado, mas o Sobek foi tão utilizado junto do Fenrir, junto do Cupido, faltou um pique mais defensivo pra dar uma segurada, o Manalac tava indo pra cima, aplicava muito dano, mas ia sozinho, era destruído, não tinha muito o que fazer, eles se reuniam aí, o time da Iger, pra conversar sobre o jogo, ali o... Os técnicos dele. O Divius, ó, destruiu nessa partida a Havana Solo, 8-1-14, foi o primeiro a chegar no level 20, muito dano, o Zeppon vai conversar aí com ele. Engraçado ver essa expressão do Divius, que conversando entre aqui, o pessoal que conhece ele, falam que ele é um cara muito estressado, que ele é rager, consegue dar muito bem, mas ele apareceu tranquilo, sereno, enquanto isso já temos as estatísticas. Controle do mapa aos 5 minutos, já tinha a vantagem da Iger. Até os 5 minutos, olha a diferença da Iger, mostrando a superioridade. Menos na duo, na duo eles não investiram, não precisavam, seguraram bem a duo. É isso que ele tinha um pouco de... Mas aí o foco ali na solo, né, o foco na solo, em cima do mana do cheer, em cima do speed do DJ Pernicus, vem focada a Iger, é o que a gente falou, eles são um time antigo, eles são focados, eles vão pra cima, eles sabem aplicar uma team fight, eles sabem ser agressivos, então a Hungry, eu acho que eles podiam postar numa compil um pouco mais defensiva, eles sabem como a Iger é forte, eles sabem como ela é agressiva, então eu acho que eles podiam focar um pouco mais em algo mais defensivo, algo voltado pro mid late game, talvez. mas você viu, por exemplo, o pick de Okwung, que era o mais late game do time, ele já tava conseguindo um pouco trocar ali com... Não, no final do jogo ele tava conseguindo desenvolver, tanto que agora, na última faixa, ele conseguiu duas eliminações, entendeu? Mesmo, que mostrou que ele foi um dos, apesar dos pesares, de tudo que aconteceu com ele durante a partida, ele foi um dos que teve um melhor desempenho dentro da Hungry for More, É, o Capitão Twiggy pra mim foi o que jogou melhor da Hungry for More, ele pegou várias eliminações durante a partida, foi aquele jogo analítico que a gente falou no começo da partida, ele sabe a hora de entrar, ele acaba usando a ult na hora certa, e como o DJ Pernicus ia pra cima, ele usava tudo que... ia pra cima, ele usava de finrito, usava as habilidades, ele ficava do lado, olhando, vendo a hora que ele podia entrar, tanto que ele acabou eliminando o DJ Pernicus várias vezes no meio da partida. Eu acho que no geral, eu acho que o que mais me deixou a desejar durante toda essa partida na Hungry for More foi o Pretty Prime, eu achei que faltou um pouco de posicionamento dele, porque sempre quando começavam as fights, ele lutava um pouco depois da hora, não conseguia pegar todo mundo, lembra numa fight que teve entre ele e os dois jungle, ele meteu três ulti no corredor e não acertou uma, ele acertou uma, que foi a primeira, de resto ele não acertou mais nenhuma. Ele tava, eu achei que ele, pelo que eu notei, ele tava com muito medo do Fenrir, ele lutava muito rápido, ele não pensava na hora de ultar, ele lutava pra tentar aplicar um dano, puxar ou empurrar o Fenrir na hora que ele precisasse. Lembrando que o o Raijin fica imune a controle na ulti, então se o Fenrir luta ele e ele está lutado, o Fenrir perde, acaba perdendo a ulti, né? E ainda fica, ainda fica queimar roupa e de levar três esparos na cara. É, isso é complicado. Que dá muito dano. Tanto que ele quase morreu no engage ali no meio, né? Sim, exatamente. Uma vez, justamente pras ultis. É que é uma ulti difícil de acertar também, sem controle em cima, é complicado, mas ele tava dependendo do Baco. Tanto que, a hora que o Manalaik, aí a jogada do Divius, a hora que ele fez solado ali o Senhor em cima do Tier. Ele ficou muito dano, foi batendo, até que ele tava com um daninho razoável pro começo de jogo, no set, ele enraiza na risca. Na risca. Na risca. leva dois hits da torre e acaba não sendo eliminado aí o Divius. É, por causa da passiva dele, né? Ele consegue... Essa hora ele já tava destruindo no jogo e foi muito no começo e, ao mesmo tempo, foi a hora que ele começou a crescer mais e mais e mais de Havana. É porque ele já tinha pego uma assistência do... Ele já tava com o martelo, né? Ele já tava com o martelo fechado. Ele apostou no martelo logo depois da bota, funcionou muito bem pra esse Havana. e eu acho que vale o pique pro segundo jogo. Se não rolar ban, pode colocar esse Havana de novo. Funcionou muito bem. Pode ver como eles conversam. Parece que as coisas tudo giram em volta do Divius, né? Aliás, a galera que está perguntando aí na live e esses códigos que estão aparecendo na tela são para o server americano. Os códigos estão sendo jogados no chat, no meio das partidas ou no fim das partidas aqui nas lives da Level Up no YouTube, na Zubu e na Twitch também. É, nós estamos jogando alguns pins de 300 gêmeos como a gente costuma fazer em todas as nossas lives, mas sempre no intervalo de uma partida e outra. Não é no meio da partida. Então pra quem gosta de ver de full screen na tela inteira não precisa ficar com o coração na mão. Pin só durante os intervalos. Então, pra quem chegou agora, agora que é de manhãzinha, já deu nove horas, não chegou às cinco da manhã que a gente chegou aqui. Estávamos aqui desde cedo. É, senhores. Então, a primeira partida foi da Pantera contra a OMG A. A OMG A já foi eliminada. A Pantera garantiu a vaga na semifinal. Vai jogar amanhã já. Exatamente. Já está garantido. Foi um 2x0. Agora a gente está na segunda série. É a Iger contra a Hungry for More, o time americano e o time europeu. A Iger já garantiu o primeiro jogo. Lembrando que é uma melhor de três. Então, se a Hungry for More perder o segundo, acabou. Eles voltam pra casa sem nada. Não são classificados. Mas, o mais legal ainda é se a Iger ganhar a semifinal de amanhã, o primeiro jogo de amanhã é Iger contra a Pantera, hein? Vai ser um jogo muito bom de assistir porque são dois times muito técnicos, muito experientes e que vão ter que usar tudo que tem um contra o outro porque são um time que se for considerar é quase uma final, né? Exatamente. É a semifinal. Foi exatamente o que aconteceu no Mundial. A semifinal foi mais empolgante ainda do que a final porque os times que deram ali foi complicado. Ainda hoje temos o time brasileiro, a Red Canids que se classificou aqui no regional contra a Chaos Latin Gamers. Ah, eles vão jogar contra a Chaos Latin Gamers. Chaos Latin Gamers. Que é o time de Latam. que é a primeira vez deles indo para um desafio internacional. Geralmente quem era Isorus. E agora vamos para os piques e bans. Vamos para os piques e bans. Primeiro bando da Hungry for More com a Serket. Legal ver a Serket voltando a ser banida. Faz sempre que a gente não via ela e agora já voltou a ser banida. Ela nem está sendo jogada direito. Direto é pro ban. Ó o ban de Havana aí. Parece que eles aprenderam a lição. Thor tirado da Iger na mão deles. Agora vamos para os piques da Hungry for More. Optaram para o Susanoo. Boa escolha. O personagem está muito forte. O Susanoo ficou aberto. O Susanoo ficou aberto. Ele vai ser utilizado pela Hungry for More. E mais uma vez. A galera é agressivo. Vamos ver se eles fazem essa comp em volta disso. O Sobek e Zeus mesmo a comp da Team Iger ainda não pensam duas vezes. Sobek e Zeus. Funcionou muito bem na última vez. Sim. Vamos fazer de novo. O combo de Sobek e Zeus é muito forte. Vamos ver o que a Hungry for More vai fazer. Já estão conversando. Os próximos dois piques deles. Estão conversando entre eles para ver o que pode ser feito. Agora o Baco mais uma vez. Mais uma vez na mão do Manalite. Não funcionou na última vez, Mikau. Funcionou no começo. Eles conseguiram uma eliminação mas não funcionou tanto no late game. Eles vão apostar um pouco mais no controle com o Baco e o Susanoo. Jinway que foi banida no primeiro jogo vai ser escolhida pela Hungry for More. Lembrando a Jinway do Atarexia tem 100% de aproveitamento em todas as partidas. São quatro partidas onde ele teve desempenho muito bom e não morreu nenhuma vez. Nenhuma vez, amigo. E a Iger quer jogar de Anubis. Anubis? Acho que eles estão te falando. O Bebex quer jogar de Anubis. Será que vai dar certo? Deixa os garotos brincar. Olha a cara deles lá. Deixa os garotos brincar. Fenrir. Pique de Fenrir para a Iger mais uma vez. na mesma comp. Não mexe no time que está ganhando, Mikau. É o que eles querem fazer. E banir o Rajin dessa vez. E eu vi a galera falando ali não, Jinway não que ela está ruim. Cara, você não viu a Jinway na mão da Tarexia. Você não viu Veja as partidas dele. É, jogada profissionalmente a Jinway é muito forte. Ela é muito útil, ela rotaciona muito e ela é muito rápida. A Hungry for More baniu um Shaq ali. Eu não entendi esse banho de Shaq. O Shaq ele está forte. O Shaq ele está forte. Mas, por exemplo, tem um tir. Tem... Tem outras opções. Tem todos os personagens muito mais fortes que o Shaq. Não sei se vale esse banho. Mas aí que está. O Shaq ele consegue lutar durante muito tempo. Isso é verdade. Mas o Tyr também consegue. E o Tyr tem o controle que o Shaq não tem. É. Isso de fato é. Mas o Shaq... A Hungry for More baniu o Cupido que estava na mão do Zapmo. O Zapmo estragou o jogo com esse Cupido também lutando muito bem aplicando muito dano. Aí que banhe a Isis para evitar esse early game muito forte aí deles. A Isis é muito boa contra o Zeus e muito boa contra o Ferrer também. Ela consegue se defender muito bem. Então, inteligente esse Bud Isis. Aí que aposta no Cabracan agora, senhoras e senhores. Será que vai para solo esse Cabracan? Com certeza, né? Provavelmente é solo. O Cabracan solo na mão do Divius. O Divius é bom de assistir o jogo dele. Você vê ele saindo ele não ser tão ortodoxo ou seguindo o meta certinho. Entendeu? Porque apesar do meta existir de ser facilitado... está muito forte, hein? A gente vem vendo ele ser usado muito, muito bem. O tir vai ser o pique da Hungry for More e um Rá na mão da Hungry. Olha, eu achei que tem pouca sinergia nesse time. Como assim? Da Hungry for More. Pouca sinergia? Eles têm quatro knock-ups. Faltou uma Willis, na verdade. Porque no caso, o que acontece? Todos os controles que tem no time adversário, com exceção do Baco, todos eles tiram o personagem do lugar, que é uma coisa que não é interessante para o Rá. Mas o esquema é que o cara, o Rá, ele tem que estar ligado. Se o Suzano puxar o cara, o Rá já vai estar em cima. Se o Baco dá a barrigada, o cara voa para cima, ele já vai estar com a ult. Com o tiro, ele consegue prever também onde o cara vai ir. Com a Jinway, é o mais difícil, porque a Jinway tem aquele mesmo esquema do Ribot, né? que você não sabe muito bem para onde vai, ele tem uma rotação. E eles esqueceram, agora ficou o Chibala. Temos uma Dua Maia, uma Dua Maia. Não, porque o Sobek vai de suporte, eu acho. Ah, verdade. Eu acho que esse cabra aqui vai para a Sol. Verdade. Então, o Zepman, ele tem um aproveitamento muito bom de Chibala, e Apolo, dois personagens que ele jogou, acho que se não me engano, seis vezes com cada um e nas duas, e com os dois, ele teve 100% de aproveitamento. Ou seja, deixa eu passar um Respect Ban, eles vão pagar por isso. Mais uma vez, os times aí na tela para vocês, as carinhas bonitas das meninas do lado azul e do lado vermelho. Enquanto no time da Ordem temos o Solo Divius, o DJ Pernicus da Jungle, o The Best no mid, Aror de suporte e o Zepman de Hunter. Enquanto na Hungry for More temos o Variety na Solo, Captain Twig na Jungle, Pretty Prime no mid, Atarex é de ADC e Manalike de suporte. Estamos no jogo já, um minuto para os lacaios aparecerem, os meninos já se espalham colocando vigias, vigias muito agressivas, a Iger está gastando bastante dinheiro em vigia ultimamente, principalmente nesse começo do jogo, para ver onde está a galera. Vale lembrar que a Iger, mesmo sendo observada ali no primeiro engage, no primeiro jogo, conseguiu pegar o Force Blood em cima do DJ Pernicus, perdão, do Captain Twig na última partida. O DJ Pernicus pegou o Force Blood em cima do Captain Twig. E mesmo com vigias, então foi um dinheiro não gasto tão bem para eles, então tem que ficar um pouco mais defensivos aí. Ó, o... O Aror começou com... É... The Wicked Curse, Maldição, que pelo que ele tem um Shibalanque, ele quer que esse Shibalanque chegue na do adversário. É, tem isso também, e associado ao ult dele é muito bom, né? O Slow dá skill próprio da ult com o... com a Maldição é muito bem encaixado. O The Best aposta aí num Edge, legal ver isso aí na mão dele. Sim. Ao invés do Beats, né? Parece que ele tá suspeitando, ele tá suspeitando esse engage do Rar, né? Com certeza. Enquanto isso, a gente vai, o Divius fazendo a marca da Vanguarda mais a poção, hein? O mesmo na mão do DJ Pernicus a poção aí. O Rar que não... A gente tá vendo o Rar. O Rar não tem o começo muito bom, mesmo com essa build aí já agressiva, né? Ele não tem a poção, então ele vai demorar muito para limpar os lacaios. Então ele vai ficar um pouco atrás aí, principalmente no começo do jogo. Enquanto isso, na... Levando muito dano aí o time da Hagrid for More. Enquanto isso ali, ó, o Divius já pôs o Varite para debaixo da torre. É. Que é uma coisa muito engraçada vendo a parte de um Cabracan que ele tá sendo bem executado. O Cabracan é tão agressivo, cara. Olha, a gente tá vendo ele aí, olha como ele se posta na lane. O Varite é obrigado a usar as skills nele para parar o farm dele. Mas no momento que ele gasta skill nele, ele não gasta nos minions. Ele não gasta nos minions, mas os minions voltam contra ele. Voltam, exatamente. Olha quanto dano leva o... Vai ser eliminado pelo Zapman. É First Blood para o time da Eager. Manalike, level First Blood. É gasto aí a maldição do Aror para garantir essa eliminação aí, mas foi uma maldição muito bem gasta. e é uma kill na mão do Shibalanque, o que, meu amigo, dá problema, hein? Sim, o Shibalanque que é um personagem que se você deixar ele crescer, ele vai aplicar muito dano num espaço de tempo muito curto e vai oferecer muita pressão em cima da Dua. Enquanto isso, o Captain Twig tá fazendo a sua rotação com o Susanoo, que ficou aberto, que pode ser um diferencial nesse jogo de agora. nem todos os times tiveram a oportunidade de jogar contra um time com o Susanoo competitivamente num campeonato. Não sabe... Pode ser que alguns eles saibam como lidar contra o Susanoo, mas com certeza ele é um problema. Nesse patch ele tá muito forte, ele não recebeu todos os nerfs dele. Sim, ele foi nerfado no 10 e no 11 agora, bastante. Opa, gasta ult aí o Jules. Gasta ult no céu, mas não vai fazer ele morrer por causa disso também. É... É uma ult mais de utilidade do que uma ult pra dano, então... E tem um curto espaço de tempo a ult dele. É, tem. Enquanto isso, ele já voltou e já tá dando bolachada na cabeça do Varite, tá recebendo muito dano, vai ser empurrado pela skill dele. O Cabrakan recebeu bastante dano por ali. Ele tá com a marca da Vanguarda, não tá levando tanto dano assim. É... Mas quando é agressivo, a mana que ele... É... A mana que ele não gasta quase porque ele tem o buff e... Ó, o Susanoo vai querer ir pra cima dele. Não consegue... Não consegue chegar. O Susanoo, o problema dele é a mobilidade, é muita mobilidade e o controle dele é muito chato também. Se ele estiver perto de você, ele vai te trazer pra mais perto e vai aplicar muito dano logo em seguida. sem contar que a ult dele tem um controle absurdo. É. Isso é muito bom contra o Cabrakan. O Cabrakan vai acabar estunando o... o Capitão Trigg aí e vai obrigar a ult do Zepman do outro lado do mapa pra ele sair vivo. Uma ult muito... muito bem utilizada pelo Zepman. Isso aí... O... Enquanto isso, olha aí, o Jager vem roubar a Jungle, hein? O time da Hager inteiro vindo roubar. Tem um Aror aí na solo pra roubar a Jungle do... da... da Hungry. Ah, ele deu... O Aror deu o first blood na mão do Zepman e foi rotacionar. Agora se vira aí, meu querido. Você já é macaco velho, já é crescidinho. Você sabe jogar, não sabe? Toma o rumo da sua vida. Exatamente. E o Zepman é muito confortável de Chibalan, que não é de ser muito antigo, ele tem muita prática. Se achar esse high, vai aplicar muito dano em cima dele. Olha, ele recebendo muito dano. Chegou, sussanou. Pegou uma ult na cara. Muito dano. Vai ser eliminado. Abusou o Zepman. Aqui o Fica na mão do Captain Twig em cima do Zepman. Enquanto isso, tá indo o DJ Pernicus pra cima dele recebendo muito dano também por cima... Ah, o Manalai que erra o pulo e não consegue pegar a eliminação em cima do DJ Pernicus. Tava na mão dele a eliminação, não conseguiu garantir. Errou o pulo. Não garantiu porque o time inteiro dele saiu prejudicadíssimo. Não, não, não. Ele conseguiria pegar a eliminação ali, roubou o pulo. Não conseguiu pegar a eliminação em cima do DJ Pernicus. Seria muito bom tirar o DJ Pernicus nesse ponto do jogo. Não conseguiu, infelizmente. Mas tava muito machucada a Hungry ali atrás. Então não valia a pena dar um engage maior que isso também, não. Sim. Enquanto isso, eles tão limpando ali a rota do mid. Vão fazer... Vão partindo pelos backcamps ali de XP. Enquanto isso, vai ter mais uma rotação pra solo. Eles não querem deixar o Vyrette jogar. Parece que o Cabra Khan do Divius foram fazer o mana camp deles por lá. Parece que o Vyrette não tem muita opção. Vai ficando por ali, vai escolhendo o seu farm. Enquanto isso, do lado... Ele tá segurando aí os minions. Se ele não frisar essa lane, vai ser prejudicial pra ele. Porque se ele avançar, ele vai estar exposto e tem quatro jogadores da Aigra ali esperando o vacilo dele. Não tem vigia, mas ele sabe que eles estão por ali. Ele não sabe onde o Divius tá. Ele não vai abusar. Tá ali pela jungle o tamanho do DJ Pernicus. Ele tá querendo agressivar em cima do Divius. Divius foi beitado, com certeza. Tá beitando em cima dele. Leva muito dano o DJ Pernicus. Consegue a eliminação em cima do Vyrette. Não usou a Suprema. Não teve tempo. Muito controle em cima dele. Era o controle do Divius. O controle do DJ Pernicus. Muito bem o game que é ele. E o Capitão Twig aplicou muito dano. Foi mordido e vai ser carregado pra dentro da torre. Não consegue. Não conseguiu. Ele não investe tanto. Tem um Baco ali. Ele sabe que ele tá por ali. Já começa a voltar a base. O Baco consegue pra cima. Agora acerto. Como muito bem. Muito dano, mas falta pouquíssimo dano pra matar o DJ Pernicus mais uma vez com nada de vida. Vai sair vivo, eu acho. Tá indo pra cima ali o Capitão Twig. Vai pra cima. Consegue aplicar dano suficiente, mas é eliminado logo em seguida pelo Divius. Será que valeu a pena? A Gold Fury foi feita do outro lado pela Hungry. Foi uma questão de honra, hein? Foi uma questão de honra. Porque é a segunda vez que o DJ Pernicus ia sair. Eu acho que ele não esperava o Divius ali tão cedo voltando pra lane. Mas eu acho que vale a eliminação aí na mão do Suzano. Ele já morreu uma vez. Tudo bem. Ele já tá com duas eliminações na mão. Então, vale a pena. Eu acho que valeu a pena esse game aí. Esse dive que ele deu. Além de que o Suzano precisa de itens pra ficar forte. Ele precisa de redução. Ele precisa de penetração. Olha o dano que tá levando o tiro. É jogado pra trás o combo junto com o Zeus. O Zeus leva muito dano. Porém, Variety consegue a eliminação em cima do The Best. É destruído esse Zeus. Enquanto isso, Variety vai precisar lutar. A maldição foi boa ali em cima dele. Vai precisar recuar. bota a galera pra correr a time Eager. Apesar de o jogo estar mais equilibrado que o primeiro, a Eager ainda vem muito agressiva. Olha o dano que o Zeppman tá conseguindo aplicar aí em cima do Atarax. É muito, muito dano. Por causa da passiva nele, já tem um pouco mais de power além da bota fechada. A bota de Attack Speed, se eu não me engano. A Ninja Tab aí na mão do Zeppman. Exatamente. A Ninja Tab nas mãos dele. Enquanto isso, o Zeus do The Best vai puxando o Elmo da Dinastia. Enquanto do outro lado, o Ra do Pretty Prime não parece dar sinal do que ele vai fazer com esse inicial dele. Inicial dele não. O segundo item que ele tá utilizando após o inicial. O que será que ele pode puxar? Vai puxar o Ceifador, o Nervo de Tote. Ele tá indo pra cima aí da galera. Usa a Suprema em cima do Divius, mas o Divius já tá bastante tanque. A ult do Zeppman vai ser usada mais uma vez defensivamente pra salvar o time dele. O time mais uma vez usada muito bem. Mas a Hungry Formal não tá com medo igual tava na última partida, não. Agora eles estão muito... Estão mais agressivos, estão fazendo os próprios ganks deles e tá funcionando muito bem. É... Não chegamos aos 10 minutos de partida ainda. Já tem aquela pequena vantagem de ouro da Iguia. Olha como o Cabracan tá forte. Botando o... E voltou pra cima do Levaright. Versus tenta escapar, mas o Cabracan ele vai aplicando muito dano e ele consegue rescapar com sucesso. Muito prejudicado, mas... Tá debaixo da torre, tá na zona segura. Jay Pernix chegou um pouquinho atrasado ali nesse gank, tentou aproveitar, viu que não daria, vai recuando junto com o Cabracan por ali e chegou agora... No final da festa a gente tinha nem mais salgado. Ele já tá com a carteirinha de solo já, ele já tem uma fidelidade com a solo. Ele não sai dali, é muita pressão em cima do Varite, é muito difícil jogar assim. Mesmo assim, ele tá no mesmo level que o Divius, então o Varite tá segurando bastante bem essa lane. Apesar de tá perdendo bastante farm, sofreu muita pressão. Ele tá administrando o teleporte dele melhor agora, né? Isso é verdade, tá ajudando bastante também. Das outras vezes, ele... O que aconteceu na outra partida? Ele foi eliminado, voltou... Pelo contrário, ele voltou pra base, utilizou o TP pra voltar pra torre, quando ele voltou, ele foi eliminado. Aí ele já perdeu um tempão. Quando foi ver, ele não tinha mais teve pra voltar tão rápido assim, o Divius pegou uma puta vantagem na frente dele e ficou à frente como a gente viu na última partida. Agora eu acho que ele prestou atenção um pouco mais nisso e tá administrando melhor esse teleporte. Agora o Varite e o Divius voltam a trocar, estão se desentendendo por ali e parece que vai ficar nessa trocação. Esse é o problema do Cabracan, esses tremores são muito complicados de lidar contra porque você precisa... Olha aí a invasão da Iger, tem quatro ali, tem um Rá sozinho, vai ser explodido completamente! Rá sozinho é Free Farm, amigo. Mais uma eliminação pra Iger. E não tem nem como falar que ele tava fora de posição, ele tá indo buscar o vermelho dele. Olha aí, mais uma vez, o Capitão Twig não espera a ult, gasta rapidamente duas ultis pra levar aí o Divius. Obrigado ao Thali e ao Atarax sofreram muita pressão do Zeppman, sofreu uma... Chegou ali nos campos de trás ali, no back camp em cima do Atarax sofrendo bastante pressão do Zeppman que já tá muito forte na partida. Enquanto isso, a pressão aí no meio também, né? Então, é... complicado. A falta de visão, faltou visão ali por parte do Pretty Prime, não sabia que tinha gente ali, foi eliminado e, mais uma vez, o que a Iger sabe é abusar dos erros. Não tem mid, eles vão pra cima. Exatamente. Eles vão forçar mais uma fight, vão tentar garantir mais dano em cima dele. Esse hacker não tem nada de defensivo, ele tá com a bota de penetração, ele vai pro livro de Toth, não tem nada defensivo ainda. Se ele não fizer nada defensivo logo, ele vai virar freguês da Iger, ele vai morrer muito. Ele vai ficar cada vez mais exposto, igual ele ficou da última vez. A Iger, a... a... a Hungry for More vai tirando as sentinelas da Iger que estão espalhadas pelo lado da Irina Dourada, eles iniciaram um, mas parece que o time da Iger chegou pra contestar, a Hungry for More desiste e vai recuando por ali. Eles sabem que tentar uma fight contra eles juntos dessa forma é loucura, eles estão aplicando bastante dano na... Tem alguém teleportando ali atrás, hein? cai para... para o time da Iger que o... o Varite chegou ali tentando abrir pra cima dos eus do The Best que quase foi eliminado e foi eliminado o Varite, parece que... O Varite chegou por trás, ele tentou aplicar muito dano em cima do The Best, mas ele não tá tão forte ainda, ele tá no mesmo nível do The Best, o The Best na verdade tá na frente dele, tentou aplicar bastante dano, conseguiu aplicar bastante dano, mas foi suficiente, aí leva duas ult e o senhor Divio sai com quase nada de vida, vai sair correndo pra base, não tem o que fazer, chega ali o Ataraxia aplicando bastante dano, vai usar o Edge de... Vai ser eliminado... O Ferreira vai ser eliminado, logo não, ele consegue pular pro outro lado, o Ataraxia não tem alcance pra pegar, o Captain Trigg também não está por perto, sai vivo pela terceira vez do DJ Pernicus com nada de vida, lembrando que o Ataraxia, ele tinha ult, ele poderia ir atrás desse Ferreira, só que ele viu que o resto do time da Iger tava ali atrás daquela parede, se ele ultasse pra pegar essa kill, ele não ia voltar vivo. Não, não ia. Perguntaram aqui no chat por que os ADCs estão fazendo sempre a mesma build e a resposta é muito simples, desde que o arco dourado foi bufado, o item foi modificado, o ADC que não pega o arco dourado acaba ficando muito pra trás, então se tornou uma build muito comum o arco dourado, principalmente os ADCs, o ADC que não faz fica muito pra trás, então isso é muito complicado segurar o jogo sem ter o arco dourado. A bota você vai ver que tem uma diferença nessa partida, o Zepman opta aí pela bota de Attack Speed, a Ninja Tab e logo em seguida o Isharval que vai ajudar na trocação dos dois ADCs aí. Vai pra cima o Divius, hein? E lembrando que ele puxa a Ninja Tab em função do buff que ele tem em uma das habilidades dele que ele faz explitar o dano Olha, muito dano em cima do Senhor The Best, Manalike, fica com a eliminação, a ult do Zeus é utilizada, muito dano em cima do Manalike, vai ser eliminado logo em seguida, o Pre-Prime tá sendo perseguido ali, a ult do Suzano é cantada lá atrás, mas tá levando muito dano no Pre-Prime. Segurando todo mundo por ali e tá aplicando muito dano de J-Perdix em cima dessa Jean-Way que usa a ult pra escapar e o Divius elimina o Pre-Prime logo em seguida. O Varite tenta segurar os dois do time adversário, mas é obrigado a recuar como o resto do time e o Zepman tá abrindo o Chase atrás do Captain Twig que provavelmente não vai conseguir sair dessa situação. Eles vão roubando os buffs do time da Hungry for More que tá cada vez mais prejudicado, hein? Eles vão levar essa torre aí logo, logo em seguida também. É o jogo centrado da Iger, cara. É teamfight, ganha, é torre no chão, é Irínia, já tá sem a T1 da solo, a T1 do mid acaba de cair. É um pouco atrasado em comparação à última partida que eles estavam focando muito mais os objetivos, mas era essa teamfight que eles precisavam. Ganhar essa teamfight foi essencial pra eles porque agora eles têm uma vantagem maior. Eles estavam com uma vantagem, mas uma vantagem neutra, não tanto nível, um pouco mais de ouro por causa das Irínias, mas agora com essas eliminações que eles garantiram nessa parte da partida, eles com certeza vão conseguir aplicar mais dano e ganhar mais teamfights aí logo em seguida, principalmente por causa do Manalike que tá sempre sendo pego, o pique de Baco não funcionou no primeiro game, eles insistiram no segundo, não está dando certo do mesmo jeito, porque a Iger sabe responder a um Baco, eles sabem jogar, eles sabem, são muito agressivos. Vai pra cima ali mais uma vez o DJ Pernicus em cima do... O uso brutalizar dele muito bem em cima do Susanud. O Captain Tick ele demorou pra responder, ele pode usar a habilidade pra puxar ali pra mais perto o Fenrir, o Fenrir é parado no Brutalize por causa disso, mas ele demorou pra usar. Sim, mas ele preferiu utilizar a 3, que não é interessante durante um Brutalize porque ele vai teleportar nas suas costas. Enquanto isso, aí o Pretty Prime, a gente vai vendo a visão dele durante o jogo, parece que ele vai tentando pegar o buff de vermelho pra ele com a ajuda aí do do Captain Tick, das outras vezes ele não teve muita sorte pra pegar esse buff. Exatamente. Também eram 4 em cima dele o tempo inteiro ficar difícil demais. O Divius agora ele fecha a pedra do vazio, ele vai tirar um pouco de defesa de todo mundo em volta dele, já vendeu a marca da Vanguarda, não sei se seria muito inteligente aí. A gente viu Varite, ele aposta no cooldown logo no começo, mesmo estando contra o Divius que é um deus mágico, que é o Cabracan, ele aposta numa defesa física no começo e só agora vai fazer a defesa mágica, eu acho que ele podia ter feito um pouco antes isso aí. É, com certeza. No tiro é muito bom, no tiro é muito bom esse item, principalmente com o Zeus do outro lado, com o Divius do outro lado, é muito bom. Eu acho que ele devia ter feito antes, na verdade, apesar do cooldown ser muito importante pro tiro, essa redução de intervalo, ele precisa dessa defesa física o quanto antes. É, mas você tem que levar em conta que tem o DJ Pernickson que é dano físico e tava acampando toda hora a line dele. Isso é verdade. E entre tomar o dano do Cabracan, que não é tão grande quanto o do Divius do Cabracan, que é um dano expressivo, é um dano forte, mas não é tanto quanto um brutalizado de um Ferri chegando pela sua cola. Total. Pela sua cola. Isso, porque ele tava bem encampando mesmo, a lane. É utilizada a ult do Zepman e a ult do The Best pra garantir essa irínia. A Iger garante a irínia logo em seguida mesmo com a pressão aí do Ataraxia, consegue aplicar bastante dano nessa fight. Olha aí, eliminado com a ult muito bem utilizada por Prime. Eu achei que o Ataraxia não ia ter dano o suficiente, apesar do mini fatales que ganha ali a Jin Wei, mas consegue a eliminação logo em seguida. Olha o que sai de vida o Varite, com nada de vida ali. O Manalike vai ser pego pelo DJ Pernicus logo em seguida. Tá com nada de vida do Zews, o Ataraxia acaba ficando com a eliminação em cima do The Best. Mais uma vez, um Double Keep pro Ataraxia, consegue eliminar o Dives logo em seguida. Responde a altura, Hungry for More. Gastaram muitas Supremas pra levar a Iria Dourada. Olha o alcance que tem o Ataraxia, vai aplicar muito dano. Reparou que tava muito avançado, dá uma recuada aí com a Suprema, a Suprema bem rápida da Jin Wei e apostam nessa Tour Rei do Meio. Botam a Iria pra correr. E isso é pra mostrar pra galera que tava falando que a Jin Wei não é uma boa escolha. Quando bem utilizada, a Jin Wei é muito forte. Exatamente. Enquanto isso, sobrou apenas o Aror. Tinha sobrado o Aror, mas ele acabou de ser eliminado logo em seguida. Vai correr o Ataraxia pra longe. Eles não vão conseguir levar essa T2 agora porque já voltou o Zepman e esse sim apresenta perigo. O que aconteceu nessa hora foi eles gastaram a ult do Zepman e a ult do The Best pra garantir a Irina. Nesse ponto do jogo, não vale a pena fazer isso. Principalmente porque eles não tinham visão do time adversário e eles acabaram não roubando, não conseguiram roubar a Irina Dourada, mas olha a diferença de experiência nessa teamfight. começa um pequeno comeback da Hungry for More contra a Iger por o The Best ter gastado a habilidade suprema dele quando não precisava na verdade porque o Zepman já tá aplicando bastante dano o Jepernico tava por ali também e eu acho que eles perderam a fight justamente por causa disso. O The Best foi eliminado bem rápido na teamfight. O Divius também tava botando muita pressão em cima do Captain Twiggy, mas ele tava indo muito, tava sendo muito rápido porque ele tá com um personagem muito rápido que é o Suzano e o Ataraxia livre aplicando bastante dano. O Ataraxia jogou muito bem nessa teamfight. Exatamente. Enquanto isso ali o time da Iger vai conquistando cada vez mais espaço dentro do mapa colocando a Iger a Hungry for More pra dentro da da torre e parece que abriu uma ult ali do The Best em cima do Captain Twiggy e a Raquel acabou ficando na mão do Aror. Enquanto isso tá ali, o Ataraxia acaba de solar o Zepman. E dá um pautzinho ainda. Desrespeito durante o campeonato. O que que é isso, hein? Desrespeito nada. Qual é? Não pode dar paut. É, amizade entre eles. Desrespeito que eu digo você tá subestimando o cara. Não subestimando, mas ele sofreu pressão no jogo inteiro, né? Sim, exatamente. Tá na hora de ele comemorar. Exatamente. Vai pra cima do Ataraxia. Usa aí o seu... a sua habilidade mais rápida. Olha o mini Fatalis aí que ganha a Jinway. consegue aplicar muito dano em cima do tanque, mas leva muito dano também do Zeus em resposta. Mas eles tem o sustento do Rá aí em cima, então isso vai ajudar bastante nesses engages. Enquanto isso, tá puxando aí no meio de Hippernicus. Isso, eles vão fazendo o cerco ali na primeira T1 da Solo. Lógico, primeira T1? Você é T1? É primeira? A primeira T1, é. Então, enquanto isso, vai abrindo a luta entre eles. O Baku do Manalike recebendo muito dano da torre. Eles estão trocando o taunt por ali. O Ataraxia vai... Chegou de Hippernicus, ele vai pra cima. O desengage. Vai pra cima do Pre-Prime. E vai abrir em cima do Manalike, ele sempre focando o Manalike. Baku sem... Sem... Sem beads. Vai ser focado totalmente. Muito dano aplicado pelo Manalike. Double kill do Ataraxia aplicando muito dano nessa teamfight. Olha aí a vida do D. Hippernicus mais uma vez. Pega aqui o Pre-Prime. Não garante o... O triple kill do Ataraxia, mas nesse ponto do jogo o Ataraxia já tá muito forte. Ele tá com a lâmina de team. Ele já fez mais penetração agora. Ele tá com... Tá aplicando bastante crítico por causa do kit dele, a base dele de crítico da Jin Wei. Essa... Essa ruína do Titã que ele vai fazer é o que tá fazendo ele passar o Divius, passar o dano em cima do Aror e... E tá funcionando. A ult do Pre-Prime foi utilizada aí. Mais uma vez a ult do Zepin foi utilizada, mas eles conseguem fazer o Gigante de Fogo sem perder nenhum dos integrantes. Isso é muito importante. A Hangry for More vira totalmente o jogo. apesar de estar com menos ouro, eles já empataram na experiência e passaram de eliminações. Então eles vão voltar à base agora, Mikau, e eles vão garantir todo esse ouro que eles garantiram aí da Solo e do Gigante de Fogo pra comprar itens e dar esse push, mais um push pra tirar um pouco da folga que tem a Iger. Se a Iger não conseguir... não tiver mais foco nessas teamfights, eles vão acabar perdendo o jogo só por causa do Atarax. Você tá jogando muito bem o Atarax. Exatamente. Uma rotação muito inteligente pós-fight, onde deixou apenas um integrante do time da Iger vivo que foi só o Zepin que não teria condição de fazer a contestação desse objetivo tão valioso que é o Gigante de Fogo. E agora eles vão rotacionando e parece que vão levar a frontline de torres inteira do time da Iger. 13x2 para o time da Iger. Olha aí, mostrando o que é importante da Jin Wei. Assim que ela usar a primeira habilidade nela mesmo, ela ganha um buff de ataque speed. Por isso que a gente vê ela se jogando para o alto para levar essas torres. Ela já tem o ataque speed bem alto, já está com penetração. Olha quanto dela ela consegue aplicar em cima do Aror com dois ataques básicos. E a gente vê ela usando a primeira habilidade no chão, se jogando para cima de propósito para ganhar esse buff de ataque speed. E logo em seguida ela usa a terceira habilidade que é esse dash maior dela. E ela fica com um pequeno Fatalis. Ela perde o bônus... Ela perde todo esse... aquela lentidão que você dá enquanto você dá ataques básicos. Mas o time em cima dando uma corrida ela faz o trabalho dela. A Trax está jogando super bem. Mas aí, olha o que eles estão fazendo. A Ygr está segurando muito bem. Eles estão com medo de entrar. O... O Senhor Manalai que não está querendo ir tanto para cima assim. Eles querem utilizar bem esse buff do gigante de fogo. Mas estão perdendo. Estão perdendo. Estão perdendo o tempo. Estão perdendo o tempo mas o que acontece? Eles têm um sustento que eles conseguem manter uma pressão forte nessas torres enquanto eles estão... Enquanto a Ygr é obrigada a defender. Porque o que acontece? Eles estão com um gigante de fogo a Ygr não vai arriscar ir para cima. Então eles conseguem exercer pressão em cima dessa torre e forçar eles cada vez mais a ir para trás. É, olha aí. As supremas vão... sendo usadas muito... Uma em seguida da outra. Muito dano em cima do Atarax. É focado nessa teamfight. Vai precisar recuar. O DJ Pernicus vai pegar a eliminação em cima do Manalaic. A fight continua a suprema do Piri Prime. Não é... Não consegue acertar. É... Vai ter que sair correndo pelo lado o Varite. Enquanto isso a Ygr faz um... Um chase desnecessário. Eles podiam estar focando mais outros personagens além do Varite. Ou... Não consegue aplicar tanto dano assim o Capitão Trigg em cima do Zepman. É eliminado o Varite com a ajuda do Divius logo em seguida. Tá ali o Piri Prime. Vai levar o Slow. Usa a Wedge de muito bem colocado. Evita totalmente o dano do DJ Pernicus. Nossa, olha o pulo desse Ferreiro. Quanto dá dano em cima do Piri Prime. Vão precisar desviar da skill da Jin Wei aí. Desorganizados da Hungry for More. Assustados. Vão ter que recuar. Não deu certo o engage deles com o Gigante de Fogo. Eles querem o Piri Prime de qualquer forma. Olha como eles vão pra cima dele. Ele é um high. Ele não tem mobilidade. Assim que ele é pego ele é eliminado. Não tem edge demais. É muito difícil segurar. Perdem o buff do Gigante de Fogo por medo da Hungry for More. Medo de avançar. Medo de forçar. E a Iger defende muito bem. Consegue virar a fight não perdendo nenhum. Dois eliminados ali da Hungry for More. Manoac também morreu no começo, não foi? Voltou agora? Sim, não. E a chave de tudo é o Divius com a passiva do Cabracan dele que deixa o time inteiro um pouco mais resistente. Então eles tem que saber muito bem quem eles vão focar nessas teamfights. E eles focaram muito bem o Ataraxia nessa e eles acabaram não levando mais. Focaram muito bem. Ele tinha uma ult que serve como uma purificação e que dá um escape muito bom pra ela. É bem rápido o escape dela. É bem parecido com o Tia. O channeling dela é bem devagar mas o escape é eficiente. É isso, é verdade. É muito parecido com o Tia, né? Sim. Você dá uma carregada e depois dá um salto bem longo e lembrando que ela pode atravessar paredes nesse salto também. Então isso é muito importante lembrar. A gente viu aí o Varite com a lâmina alada já vai pra uma defesa mais pesada logo em seguida. O Capitão Twig fez um pouco de defesa também vai fazer mais agora mas já tá com bastante penetração na mão. Quem tá com bastante dano é o Pre-Prime mas ele não tá conseguindo brilhar na partida. Ele encaixou algumas ultis muito bem colocadas mas ele não tá fazendo tanta diferença. A maior diferença que ele tá fazendo é o sustain que o Rá apresenta, né? Bastante cura no time inteiro. Ele não tá executando muitas finalizações. Ele tá sendo um pouco mais suporte nas fights pro time e fazendo a manutenção do dano. Jogando laser aplicando um ult pra fraquejar o time adversário nunca ele tá utilizando um ult pra finalização ou tentar sniper alguém. Exatamente. A gente vê o DJ Pernicus já tá com defesa já tem a pestilência na mão a ult do Zeppman é utilizada é deletado o Pretty Prime logo no começo da fight o Zeppman fica com a eliminação mais uma vez já tá com a passiva totalmente destacada é o suficiente pra eles darem uma recuada eles vão começar a fazer o gigante de fogo o Guaror vai fazer a linha de frente aí a Tarak consegue aplicar bastante dano em cima dele o Divius também tá pra ele na frente mas o gigante de fogo já tá com metade da vida o Zeppman tá derretendo esse gigante de fogo é muito dano vindo do do Shibalank e vira mais uma vez a time Iger a partida totalmente Mikau mais um gigante de fogo é feito dessa vez pra Iger e esses meninos sabem focar olha a diferença do foco deles exatamente e a Hungry não tá vindo defender essa torre vai ficar vai ficar na mão da Iger sobrando apenas uma uma frente de torres de tier 2 enquanto isso as builds deles que tão bem interessantes entre eles no caso da 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 Iger a gente vê que o Zeus do The Best ele abriu um manto pra ter essa essa resistência de controle do time adversário pra ele conseguir ter um pouco de sobrevida durante a fight ele conseguir aplicar toda a proporção de dano que o Zeus oferece eles vão fazendo ali a Irina pra abrir mais resgatar um pouco dessa dessa distância de resgatar não eles já passaram né abrir mais a distância da Iger da tá ali tá todo mundo ali vamos fazer só preciso de 5 minutos 5 segundos pra fazer Serena mesmo a gente já aproveita já faz já tá muito forte a gente tá dando pra caramba então vamos fazer isso aqui e não deixar a chance deles voltarem pro jogo exatamente não pode abrir essa chance The Best agora vai o The Best optou por uma build bem defensiva também ele tava sendo focado principalmente pelo Varite no meio da partida fez a capa a capa da concentração ali o manto eu lembro do tier 2 e eu esqueço do tier 3 a capa da concentração é o tier 2 vamos ver enquanto isso leva o mid a ultimiga manto espiritual manto espiritual exatamente a ulti do Zepp mais usada mais uma vez olha como tá assustada mas vai pra cima ulti são gastadas a ulti do Suzana é muito bem utilizada a ulti do Zeus vai cantar também fica com a eliminação em cima do Manalike puxado mais uma vez pelo DJ Pernicus o Baco e enquanto isso a Fenix caiu foi destruída pelo Zeppman e eles vão levar a da esquerda agora olha a diferença do foco da Iger vão pra cima muito dano em cima aqui do Prey Prime o Fenrir destrói o Haki na backline enquanto isso quem tá sendo destruído também é a Jinway que precisou voltar a base já voltou pra cá e a Fenix é destruída mais uma vez olha vai pra cima mais uma vez o Fenrir muito dano em cima dele mas ele consegue recuar olha aí o Cabracan fazendo o seu trabalho o Zeppman fica com a eliminação cai o Prey Prime cai o Capitão Twig só o Variety tá de pé do lado do Ataraxia tem 5 de pé ainda na Iger esse pode ser o fim da partida eles vão partir pra última Fenix não tem muito como defender ela o time da Hungry está ficando muito recuado pra cima deles e o Sobek consegue capturar o Manalai que é jogado pra trás e consegue se reposicionar o Aror por causa disso saiu bem prejudicado nessa fight e parece que eles estão continuando aplicando mais uma ult bem utilizada fica a eliminação com o Divis já voltou essa ult do Fenrir olha aí muito dano mais uma ult do Zeus nessa team fight também muito dano aplicado em cima de o Titã e acaba a partida a Iger se classifica pra semifinais aqui da Dreamhack tchau Hungry for more eles tentaram e aí e aí e aí